Olá, medos, tudo bem? Eu já estou com o doutor Igor Neri, pneumologista, e eu fiz uma matéria com ele a respeito de bronquite, asma, alergia e sinusite. Pra conseguir uma vaga na agenda dele pra uma entrevista é muito, assim, difícil, sabe? Então, ele já está rindo de mim. Vem gente de outros lugares consultar com ele e vocês, na página, fizeram comentários que é um médico muito bom, que ele dá uma aula nas entrevistas dele. E é verdade, ele fala com a alma, né? Então, isso é muito bom. E tem perguntas. Então, eu anotei umas perguntinhas pro doutor Igor e ele vai responder pra vocês, tá bom? Tudo bem contigo? Meu pai me educou a nunca falar isso que eu vou falar agora. O quê? Nunca dizer pra uma mulher que ela te contou uma mentirinha. Qualquer hora que você quiser que eu venha aqui, eu venho, nem que eu trago o paciente junto. Mas é incrível mesmo. Você veio do Rio de Janeiro, né? É, isso mesmo. Mas também foi um médico que chegou. E é verdade, gente. Às vezes eu espero três semanas, um mês até, pra conseguir fazer a matéria com ele. Isso não é mentira. Eu que agradeço demais, tá aqui. Traz o paciente junto. Demais, trago junto. Vamos colocar a maca aqui. Não, trago junto. E convenço ele, ele vem. Eu adoro demais vir no teu programa, por vários motivos. Mas tem um motivo que toca a minha alma, que eu tenho certeza que é o motivo de você fazer esse trabalho. Que é que nós ajudamos pessoas. Ah, isso é verdade. Esse, é isso que nos move, né? É. E isso me toca, e por isso eu acho que a gente tem essa energia tão grande. Eu que agradeço demais o convite, pra sempre tentar ajudar alguém. O doutor Igor faz parte do programa, da Tamires, desde que começou, viu gente? Quatorze anos e pouco já. Ele foi o primeiro pneumologista que entrou no programa. Isso me emociona demais. Sempre que eu preciso de uma entrevista, eu procuro por ele. Eu vou... Tem uma primeira pergunta aqui pra você, e eu só não anotei o nome da pessoinha. Mas ela, a respeito da, acho que de asma, que usa, né? A famosa bombinha que eu falo, mas hoje a gente não usa mais isso, falar desta forma. Ela falou que se ela usar a segunda dose, ela tem problema. Se ela usou a primeira, ela vai ter que lavar a boca? Pra fazer a segunda aplicação? Inalar a segunda vez? Tá. Então assim, existe uma organização mundial, chamada GINA, que define as normas de tratamento pra asma pro mundo inteiro. E a GINA diz que 79% dos asmáticos no mundo não controlam a sua doença, porque já erram no primeiro passo, já erram no uso da técnica do seu dispositivo inalatório, que é o nome aí da... Da bombinha. Eu não falo. Eu não falo. Mas é isso. Tá? Então chama dispositivo inalatório, que tem vários tipos. Porém, todos eles, todos, inclusive por nebulização, que vocês chamam com frequência inalação, mas inalar é você... pro nariz. Sim. Chama nebulizador. Então, nebulização. Todos os remedinhos que precisam chegar no pulmão, eles vão passar pela boca, pela garganta. Então você tem que tirar da boca e da garganta aquela parte do remédio que a gente não quer que chegue lá. Por quê? A mucosa, a pelezinha de dentro da boca, debaixo da língua, absorve com muita facilidade. Vocês já devem ter ouvido falar que os cardiologistas dão remedinhos pro coração que põe debaixo da língua, porque ele absorve rapidamente. Então aquele remédio que você disparou lá no seu dispositivo, puxou, aquele pouquinho que ficou na boca, vamos supor que você usa bem, bem certinho, 100% certo, que é 21% das pessoas. Isso é da gina. Vamos supor que usou bem certinho aquele pouquinho que ficou na boca, vai ser absorvido ou vai ser deglutido, engolido e vai pro tubo digestivo que vai o quê? Ser absorvido. É o caminho que o médico não quer, nem o paciente. A gente só quer o quê? O remédio que vai para os bronquios. Então sim, usou uma, usou duas, usou três, o certo tecnicamente é você lavar a sua boquinha pra cada aplicação. Importante, se o doutor escreveu lá duas aplicações três vezes ao dia. Não é fazer e puxar. É e uma aplicação e depois a outra. São separadas. Separadas. A gente tá falando então de spray, que é separadas. Tá legal? Então tem que lavar a boquinha. Tem. Lavar a boquinha e mais. Tem que ó, lavar a gargantinha, porque nessa curva aqui da garganta para o remédio lá. Isso. Quem não faz isso, olha, vai ter gente aí que vai escutar o que eu vou falar e vai falar, ih, acontece comigo. Vai ficando rouco, com pigarro, sente, parece uma poeirinha, porque é um pozinho. Então, tem que lavar a boca, aguinha na boca, e quem usa prótese, dentadura, tem que tirar a dentadura na hora de usar o equipamento, o dispositivo, porque senão vai ficar remédio entre a bochecha, entre a gengiva e a dentadura. Entendeu? É, eu não tinha pensado nisso. Vamos lá com a segunda pergunta. Solange, tem alergia e agora peguei Covid-19. Fiquei uma semana internada. Saí do hospital com um pouquinho de falta de ar. Me sinto cansada. É. Aqui fica meio complexo, porque olha só, alergia, ela tá falando que ela tem asma? Se ela tem asma, vamos supor, né? Vamos supor que ela tá dizendo que ela tem asma. Ela pode ter tido crise de asma durante o Covid. Resolveu o Covid, zero, não tem mais nada que resolver. Resolveu a asma. Mas a asma não resolveu. Ou, vamos supor, que ela tem a asma, a asma dela tá controlada, teve Covid, e ainda está evoluindo no restabelecimento lá da agressão pulmonar que o Covid possa ter feito. o Covid, que na realidade o nome do vírus é Sars-CoV-2, a doença que se chama Covid-19. Então, essa doença Covid-19, ela tem umas características meio estranhas, esse vírus é meio estranho. Ele, por exemplo, pode fazer lesão pulmonar e a pessoa tá falando no celular. Depois de 3, 4, 5, 5, 6 dias é que ela começa a ter falta de ar, mas ela já tá há vários dias com lesão pulmonar. então, se ela tem asma, ela pode piorar da asma nesse período. Se ela não fez lesão pulmonar na doença Covid, ela pode ter apenas tido uma crise de asma. Então, fica difícil eu dizer assim pra essa pessoa com essas informações que foram pouquinhas o que que tá acontecendo, mas as duas situações podem ocorrer. Teve um resfriado, teve uma gripe, teve Covid, quem tem asma e a asma não tá bem controlada, a asma sai da gaveta. Todo mundo que tem asma que tá me assistindo aqui sabe que o filhinho ou ela mesma quando tem um resfriado, tem uma gripe e tem asma, vai tossir mais. Todo mundo em casa resolve o resfriado, fica bom com 5, 6, 7 dias e aquela pessoa com asma se não tá bem tratada fica tossindo e chiando 10, 15 dias depois que todo mundo já tá bom. Por quê? Aquilo que avança, demora mais, não é mais o resfriado, não é mais a gripe, é a asma que tá arrastando porque a asma é a pele de dentro dos broncos, chama mucosa respiratória, ser sensível. Então, se o vírus entrou, chegou lá no bronco e irritou de todo mundo, mas quem tem asma, a mucosa é sensível, então ela vai reclamar muito mais que a mucosa de uma pessoa normal. Ai, que interessante. Entendeu? É porque alergia não tem nada a ver daí no caso. Alergia é quando a gente fala assim, então vamos traduzir. Alergia quer dizer, eu sou alérgico, eu sou sensível. Ah, tá. Eu tenho alergia no meu nariz, eu tenho rinite alérgica, a mucosa do meu nariz é briguenta pra coisas do ambiente. Opa. Ah, eu tenho a minha mucosa dos brônquios sensível, tenho asma. Então, falar alergia só tá dizendo assim, eu sou uma pessoa sensível. Ah, sensível pra quê? Em que parte do seu corpo? Ah, quando eu boto aqui tal produto na minha pele eu faço urticária. Ah, eu tenho alergia a tal produto e se manifesta como urticária. Então, alergia pro médico a pessoa não tá dizendo a que e a onde do corpo. Por isso que tem rinite alérgica. Ah, é o nariz que é o briguento. Aquela pessoa entrou lá no paiol, foi mexer na roupa guardada, ela tchim, 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 coça, 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 escorre, entope, de repetição, rinite alérgica. Ah, então ela teve um resfriado, o vírus entra, o vírus cresce na mucosa nasal, que é briguenta, vai brigar com o vírus também, mais do que o irmãozinho que não manifesta isso, porque isso é genético, é familiar, mas vamos supor que esse irmãozinho dele não manifesta rinite alérgica. Ele vai ter 4, 5, 6 dias ali dos sintomas do resfriado ou da gripe, só que o outro que manifesta rinite alérgica vai arrastar mais tempo se ele não estiver tratando a rinite alérgica durante o resfriado. Esse ponto, Tamir, é extremamente importante porque a maioria dos asmáticos e de quem tem rinite alérgica tem a mania de falar assim, ah, eu estava com um resfriado, ele está tossindo lá há 3 meses, eu estou com um resfriado e que não cura, não tem isso, não existe, vou falar devagar, tá, não existe o asmático que tem um resfriado, tem uma gripe, tem a covid, qualquer doença infecciosa respiratória que não vai manifestar um toquinho, pelo menos, da sua asma. Então não dá pra imaginar que o asmático só vai ter o resfriado. Não, ele vai ter um toquinho da asma. Por isso que ele tem que ter uma estratégia pra sempre que ele tiver um resfriado, que ele tiver uma gripe, uma estratégia de crise pra essas situações, pra ele aumentar a proteção da asma pra que durante o resfriado ele não faça resfriado, mas crise de asma. É por isso, então vamos esclarecer, que a confusão montada que ficou assim, ah, eu tenho asma, então eu sou grupo de risco. Peraí, ó, grupo de risco, por quê? Porque você tem uma doença que se você tiver covid, se você tiver H1N1, ou qualquer um influenza de gripe, ou qualquer um dos 600 vírus do resfriado, aquele germe vai chamar a sua asma. Por isso que você é grupo de risco. Porque você vai ter duas doenças se manifestando ao mesmo tempo. Não é grupo de risco porque o asmático tem mais chance de pegar o SARS-CoV-2. Não, ele tem a mesma chance que todo mundo. Só que ele vai ter uma chance maior de manifestar durante o resfriado, durante a gripe, durante o covid, a asma junto. Agora, tudo isso, a renite alérgica, a asma, essas coisas todas, alergia, isso é só tratamento mesmo? Cura? Ah, não. Não, é. Por causa do seguinte, porque a ordem que a gente recebe para a mucosa nasal, por exemplo, na rinite alérgica, ser briguenta, brigar com o ar frio, brigar com o ar seco, brigar se você pegou um sereno, brigar com o cheiro do perfume do namorado, para essa mucosa ser sensível, ela ganha uma ordem genética, assim como é a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, ah, minha pele é clarinha, eu sou sensível para o sol. Essa ordem, você ganha na hora lá que papai e mamãe está fazendo você. Ela pode ou não manifestar, assim como tem famílias, olha, meu pai é diabético, mas eu não manifestei, ah, mas meu filho manifestou, ah, meu avô tem olho azul, meu olho é escurinho, ah, mas do meu filho é azul, então a ordem genética, ela pode ou não manifestar, e dependendo do tipo de situação em qualquer época da vida. Então um diabético que também é genético, ele pode manifestar ao nascer ou aos 80 anos, ou não manifestar e passar para o descendente e manifestar no descendente. Asma, rinite alérgica são doenças também de sensibilidade de ordem genética, hereditária, que vai passando para gerações. Então aquele que tem asma, olha só o tamanho disso, vamos imaginar que a dona Maria tem asma e ela tem dois filhinhos, a dona Maria empurra com a barriga o tratamento dela da asma, não quer saber isso direito, ela não usa o remédio regularmente, mas os filhinhos dela virou mexeu quando o clima muda, um fica e o outro então um tem rinite alérgica e o outro tem asma e ela continua levando eles embolado, ah, é resfriadinho, é resfriadinho e passa anos. Quando eles começam a ter falta de ar, que vai piorando, ah, já teve sofrimento de anos. Então quem tem asma, quem tem rinite alérgica tem que entender que tem que estar de olho no seu descendente, no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, porque se ele está manifestando sintomas respiratórios de repetição para os mesmos gatilhos, ele pode ter rinite alérgica e pode ter asma, porque ele tem o gene. Caracas, meu. É. Puxa. Isso é uma visão hiper legal de você olhar para o futuro. Então é muito comum nas minhas aulas lá da internet, a quantidade de pessoas que, ah, eu não aguento mais, eu sofro, desde a infância, há 10 anos, 20 anos que eu sofro. Ontem, quarta-feira, eu tive uma aula, aí eu tinha um senhor, ele falando, ah, minha crise de asma dura meses. Eu falei assim para ele, senhor, esses meses que o senhor não dorme direito, esses meses que de madrugada o senhor para lá num pronto-socorro, ou que o senhor já foi internado, ou que o senhor vai trabalhar e não consegue produzir, vai querer brincar com o filho e não consegue, isso tudo não tem volta. Não tem volta, passou. Se o senhor continua mais um mês assim, é menos um mês de qualidade de vida. E toda doença, toda, pessoal, toda doença crônica, crônica em medicina é aquela doença que você não tem data para deixar de ter. Diabetes é crônico, hipertensão arterial primária, asma, isso é doença crônica. O cara começou a manifestar, vai manifestar para o resto da vida, tem que tratar o resto da vida. Igual você trata para não ter cárie, porque cárie é uma doença crônica, então tem que cair essa ficha. Ficar brigando com a doença, brigar com o remédio, essa bombinha, até mentalmente, porque o nosso maior inimigo é a nossa mente, né? Sim, verdade. É a nossa mente. Então o cara que já tem asma e fala assim, eu tenho que usar essa bombinha. Quem é de sã consciência que quer usar uma bomba em si mesmo? Não vai, né? Não, eu vou usar lá o meu dispositivo inalatório para eu manter a minha asma sob controle, para eu trabalhar legal, para eu dormir bem, para amanhã estar descansado, ir para o meu trabalho, para eu andar de bicicleta com meus filhos, eu ir na academia, para eu ter uma vida legal. É totalmente possível. Agora não vai cair do céu. Tem que ter atitude, conhecimento, para poder fazer direito. Sim, e prestar atenção, né? Prestar atenção sempre nas crianças também. Aliás, em você também. Sem dúvida. É geralzão, né? Rúbia, tenho filha de oito anos, ela tem tosse seca, que não passa. O doutor passa remédios, ela até colocou o nome do medicamento aqui. Toda vez que vou dar, dá uma melhorada. Toma remédio, dá uma melhorada, mas volta a cansar. O que fazer? Número um. Tosse não é a doença. Tosse é um sintoma de mais de 15 mil doenças. Por exemplo, febre. Vamos trocar aqui, que você estivesse falando. Minha filha tem febre, de vez em quando, cada 15 dias tem uma febre, e eu vou lá, o doutor me dá a novalgina, e aí ela melhora. Daqui 15 dias, ela volta a ter febre. Febre não é a doença. Febre é um sintoma de uma infinidade de doenças. Então, número um. A rúbia tem que ter o diagnóstico de qual doença a filha tem que se manifesta com o sintoma tosse de repetição. Deu pra entender? Deu. A partir do momento que a rúbia tem o diagnóstico de qual doença, e pelo que eu tô entendendo, fica repetindo, repetindo, repetindo. Então, já vamos dizer que isso não é uma coisa de curto período, é uma coisa o quê? De longa data? Então, vamos dar um nomezinho que possivelmente possa ser já uma doença crônica, porque isso vai e volta. Então, tem que ter o diagnóstico de qual doença crônica que fica indo e vinda na filha da rúbia pra ela usar um remédio pra essa doença, que a partir do momento que essa doença for controlada, ela para de manifestar o sintoma. Agora, ficar querendo tratar a doença crônica só quando ela aparece é tratador de crise, não é tratador da doença. Deu pra entender? O cara que tem pressão alta, ah, ele só toma o remédio quando a pressão sobe. Esse cara é um tratador de crise, ele não trata a hipertensão arterial. E o perigo que está correndo. Exatamente, porque a cada vez que você tem uma crise, seja do diabetes, seja da hipertensão, seja da asma, asma tem mortalidade. No nosso país, todo dia, morrem pessoas por asma. Quais pessoas? Aquelas que não se tratam, aquelas que se tratam estão ganhando medalha olímpica por aí. Então, é preciso ter esse entendimento que não é a doença a tosse. A tosse é sintoma de uma doença. Qual? A doença mais frequente, não, estou dizendo que é, isso não é uma consulta. A doença mais frequente na faixa pediátrica com repetição de sintoma respiratório, principalmente tosse, é asma. A mais frequente, não é a única. Mas se for asma, se tiver, ah, fui aqui no especialista, o especialista disse que é asma, eu uso remédio quando ela está em crise de tosse. Está errado. A asma é uma doença que tem que usar o remédio todo dia. E tem que ter estratégias para prevenção e estratégia de crise. Porque tem que buscar o controle da doença. Você falou em medalha olímpica, então eu vou pegar esse ganchinho. A criança, no caso, oito anos, deve ser asma. Estatisticamente, dá essa impressão. É, estatisticamente. Então, criança com repetição de tosse, que ela usa lá um remédio quando vai ao médico e fica melhor, é suspeita de que seja, porque é a causa mais frequente. É uma suspeita, viu? É uma suspeita. Aqui ele está só respondendo o que vocês pediram. No caso, esta menina, se ela fizer natação, melhora ou não deve? Como existe um percentual, isso é muito ilegal que você perguntou, olha só, de cada 100 crianças que manifestam asma, cerca de 50% dessas crianças, conforme elas vão chegando na adolescência, esse gene adormece. Então, tem muita gente que leva a fama de ter feito sumir a asma daquela criança. Tem paciente, por mais que eu explico, ele acha que eu fiz, de parar a asma daquela criança. Tomou xixi de vaca, leite da égua, rezou no dia que ela usava cheia, o padre, sei lá quem for, a natação. Mas não é isso. A natação não mexe com o gene, o gene está dentro da célula que está dentro do núcleo, lá no cromossoma. Ela está lá quietinha. Não tem como você fazer natação, correr, pular, gritar, xingar, rezar, e mudar a ordem genética que está dentro das suas células. É como se você imaginar que você vai pular, rezar, natar, e vai trocar a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. Não muda. O que mais a natação faz e que é muito legal, é melhor a musculatura, você tem um ritmo respiratório que você vai aprender, mas não muda a asma. Tanto que para você fazer, se você tem asma e vai fazer natação, você tem que ter estratégia, você tem que estar bem da sua asma para fazer a natação. tem que estar bem da sua asma para andar de bicicleta, tem que estar bem da sua asma para correr no futebol, e para isso você tem que estar com a asma controlada. Não é que a natação, correr, pular, reza, xixi de vaca, leite da égua, vai fazer você deixar de ter asma ou diminuir a asma. Vou falar de novo, a asma é uma doença que tem mortalidade, pessoal, não brinca não. Não tem nada que faz isso, porque a ordem para ter asma está dentro da célula, dentro do núcleo da célula. Onde estão as nossas ordens para a cor dos olhos, cor da pele, se é diabético, se vai ter câncer de mama, tudo isso está lá guardadinho no lugar mais protegido das células. Você pode nadar, 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 que não vai influenciar em nada a sua ordem genética. Entendeu? É que tem um grupo grande de crianças que vai crescendo e o gene dorme. Aí o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, a professora, todo mundo dá o quê? Ah, foi porque ela fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, foi no doutorio, foi no doutor Manuel, foi lá a natação. Não, não, é porque está estatisticamente no grupo de crianças que o gene pode adormecer metade das crianças. Faz a segunda pergunta. Pode acordar? Pode. Então, aquela criancinha que tinha asma dos 5 aos 8, 9, 10 anos, aí a asma foi caquetando, aquetando, aos 12 anos parou de manifestar. 50% das crianças acontece isso. Aí com 20 anos ela começa a frequentar lá o negocinho do narguile. Aí ela começa a frequentar um mês, dois meses, no terceiro mês ela começa em casa e começa a chiar. Plim, acordou. Eu vi um rapaz há um mês e meio atrás, ele é do Rio de Janeiro, e aí ele trabalhava num banco, esportista, estava de bicicleta, morava em frente à praia, jogava vôlei, aqueles negócios de praia. Nunca teve nada. Foi transferido pra cá, lá da empresa dele, e aí teve um dia, foi nesses dias de frio aí que a gente teve, a esposa dele, fulano, leva o lixo lá fora, leva o lixo lá fora. E lá no Rio não tem isso, ele enrolou, enrolou, enrolou ele de camiseta, estava frio, carioca, botou lá o ar-condicionado no quentinho, então ele estava assistindo televisão no quentinho de camiseta. Aí a esposa, põe o lixo lá fora, põe o lixo lá fora, teve uma hora que ele, tá bom, vou colocar. Saiu, pegou o lixo, foi lá fora de camiseta, botou o lixo lá fora, na hora que ele estava voltando, ele me contando depois, voltando no caminho, ele voltando... Tão de repente assim? É. Começou a tossir, entrou em casa, tossiu, quando foi de madrugada ele acordou chiando e com falta de ar, foi parar no pronto-socorro. Eu perguntei pra ele se ele tinha história familiar. Não, não tem não, não tem não, na minha família não tem ninguém com esse tipo de problema. No dia seguinte, aí ele falou com a mãe, a mãe falou, não, teu avô, teu avô. Aí a população fala muito, a população confunde bronquite com asma, porque são doenças diferentes. Aí ela falou, não, o avô dele tinha bronquite desde pequeno. Eu falei, não é bronquite, é asma, e você tem um gene de asma e acordou, você enfrentou um gatilho e esse gatilho, pá, acordou. Só com asma que acontece isso? Não, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que o avô dele é diabético. Aí ele tem 30 anos, todo ano ele faz exame do diabetes, faz lá a glicemia dele, normal, normal. Aí ele cismou e comprou uma padaria. Aí ele comprou uma padaria e lá o padeiro dele faz um docinho, um brigadeiro delicioso. E ele começou a comer aquele brigadeiro, todo dia ele come brigadeiro, quando dá um mês, dois meses, três meses, ele começa a notar que tá urinando mais que o normal, vai lá e faz o exame, acordou. Diabetes. Acordou o diabetes dele. Aí ele fala assim, agora eu vou parar de comer o brigadeiro, fala isso pra genética, sei se ela vai dormir. Fala pra ela. Não vai. Por isso que quem tem história familiar de doença genética tem que ter conhecimento pra poder ter atitudes na vida pra diminuir esse risco. Então o cara que tem lá o avô que tem asma, aí ele começa a ter ou uma profissão, ou ele começa a fumar, ele começa a fazer coisas que são gatilhos, ah não, aqui num país tropical tem essa mania do calorento, né? Todo mundo é calorento aqui. Aí o que acontece? Ele começa a ficar no sereno, ele joga o futebol sem camisa no dia que tá mais friozinho, ou então tá numa chuvinha, aí num dia desse, pá, acorda. Porque ele simplesmente não protegeu, porque ele tem o potencial do gene acordar. Tem que se proteger. Ah não, olha, o meu avô, meu pai tem hipertensão, mas eu adoro botar sal na batatinha, adoro, ah, não consigo comer batatinha sem sal. Té, 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 té. Acorda a hipertensão dele. É muito bom, né? Olha, se toda semana nós tivermos bastante perguntas, ele fica dando risada, se tiver bastante perguntas, sério mesmo, vamos deixar um programa de uma hora só pra ele, viu, porque ele gosta de conversar. É que ele explica muito bem. Ele é um professor, viu gente, ele é professor. Vou delirar. Vai delirar. Tem uma outra pergunta aqui. Valdirene, a minha filha tem asma e fala que sente falta de ar. Isso é grave? Ela vai dormir, mas tem medo de morrer e ninguém e ninguém vê. Olha que brutal isso. É, como você falou, que corre risco. Olha que brutal isso. Você sabe o nosso foco aqui é a asma? Então vamos falar dela. A asma, quando ela gera falta de ar, deixa eu dar um passo pra trás. A asma é uma doença, como eu falei. Então, genética, hereditária, genética quer dizer aquilo que você manifesta como cor de olhos, cor da pele, tipo de cabelo, hereditário, porque você passa de geração pra geração, pai pelo espermatozoide ou pedoóvulo. E, olha só, a asma, ela dá o sintoma dela lá nos canos do pulmão, que são os brônquios, porque como a pele é sensível, o que que papai do céu imaginou? Olha só, se você tá andando de moto e vem, cai um cisco no seu olho e você tiver sem o óculos, o que que você faz? Não é assim? Fecha o olho pra proteger. Você pegou uma caneca que tá muito quente, o que que você faz? São mecanismos pra proteger. Você pode cair da moto e morrer. Você pode largar a caneca quente, ela cair quente na sua perna e te queimar. São mecanismos de proteção que, na realidade, eles não dependem da nossa consciência. Então, os brônquios, eles são bem abertos pra entrar bastante ar, pra gente pegar do ar o que? Oxigênio, que é a nossa gasolina. Sem ela, a gente não vive. Você pode ficar 30 dias sem comer, você vai emagrecer, fica mais fraquinho, mas não morre. Tá lá no deserto, tá caminhando um dia, dois dias, três dias sem beber água, o teu rim reclama, você fica desidratado, fica mal, você morreu. Agora tampou o nariz e a boca, dois minutos, já começa a rezar. Então, é oxigênio que é o nosso combustível principal. Ok. Então, na asma, essa mucosa que reveste os brônquios, como ela é briguenta, sensível, passou uma coisinha que ela não gosta, o que que ela manda o brônquio fazer? Não vai entrar, não vou deixar entrar, fecha. Na hora que fecha, o volume de ar cai. Então, a gente passa a fazer um esforço para o ar entrar, um esforço para o açaí, que é a nossa sensação de falta de ar inicial na asma, que é fazer força para o ar entrar e força para o açaí. Se você quiser imaginar o que o asmático sente quando ele está em crise, pega uma canetinha, tira a carga dela de dentro e fica respirando por aquele caninho. É o que o asmático sente. Então, na infância, qualquer idade, tá? Mas vamos falar aqui da infância porque é o Claudineia, né? Eu acho. É. Valdineia. Valdirene. Valdirene. Então, na infância, a criança que vive a situação de falta de ar, para ela, aquilo é um temor. A criança vai ficando de tal forma amedrontada porque se para um adulto ele ter a sensação que não respira já é traumatizante porque é o principal da vida é você respirar. Então, na hora que você não consegue respirar, isso vai te dando um desespero porque você tem a sensação de morte iminente. Então, a criança tem a sensação de morte, só que ela nem entende nada. queijo de ação, né? Então, eu tenho vários, mais vários adolescentes que não conseguem dormir porque tiveram uma infância de crises e crises de asma. Tem medo de ir dormir porque a asma gosta da ponta do dia, gosta da manhã e madrugada e à noite. Todo mundo aí que tem asma, um filho com asma sabe que vai chegando de tarde, vai iniciando a noite e começa ali os sintomas da asma. Na madrugada, acorda. Vai lá no pronto-socorro de madrugada estar sempre lá com um asmático para fazer uma nebulização que não se trata direito. Então, essa madrugada onde os broncos se fecham mais, onde vai ter mais agressões ambientais, nessa hora, a crise, se é mais intensa, vai gerando um medo, um pavor, um pânico. E isso, depois, passa a se somar com a doença porque passa a ter dois problemas. A gente tem a doença e vai ter toda essa neurose, esse trauma vindo da infância. Isso acontece na vida adulta, é porque a gente está correspondendo aqui para a criança. Mas, vai vindo com esse medo para adiante. Então, isso é importantíssimo. Se você tem a sua filha com asma e ela não está controlada, é muito, muito importante que ela seja controlada da sua asma para que ela não passe de novo por esse tipo de situação, esse tipo de medo, de insegurança, de pânico, porque isso, além de dificultar a vidinha dela agora, vai dificultar lá na frente. E, claro, para não impor para ela um risco. Eu acabei de dizer que asma tem potencial de mortalidade. Então, você tem uma filhinha que de madrugada tem falta de ar, aí passa-se uma semana tem falta de ar de novo, aí vai lá e dá o caminhadinho para ela para abrir os broncos, abre, tá, melhorou. Aí, na semana que vem, que só trata a crise, uma brincadeira dessa, morre. E, se não morre, sofre. Que é verdade. Sofre sem precisar, sem precisar. Então, precisa ter esse entendimento. A doença que se repete, Tamides, vai fazendo um engano na nossa mente, no nosso subconsciente, que é assim, ah, eu já tive isso várias vezes. E, eu já tive isso aí, ó, tive isso. Eu vejo pessoas assim, na internet, tem um banho, bastante. Ah, eu tenho isso aí desde a infância. Ah, minha vida é uma manhaca. Mas, eu tenho isso desde a infância. A pessoa, olha que terror. A mente vai fazendo ela se adaptar, se acostumar àquele sofrimento. Como se aquilo fosse um karma, que ela tem que levar àquele sofrimento. E aí, ela vê aquele sofrimento no filho, e aí, ela deixa, porque ela acha que aquilo é o normal. E, às vezes, ainda tem um troço mais cabeludo, que é quando, então, você dá o diagnóstico para a filha, por exemplo, de asma e diz que é hereditário e a mãe ou o pai que tem não aceita, porque aí a mente diz assim, a culpa é sua, a culpa é sua. Aí, ele não aceita, ele não trata direito. Olha esse mecanismo todo ao redor da doença que dificulta, potencializa e tira qualidade de vida ou até expectativa de vida. Então, essa próxima pergunta se encaixa praticamente ali. Todos os pacientes, todos os pacientes que são asmáticos vão morrer de COVID? Não, 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 não. Quando veio essa informação, essa informação bombástica, aí, tá, de que asmático é grupo de risco, diabético é grupo de risco, é porque naquela situação, vai potencializar o problema. Mas qual é, qual é, então, a saída? Deixa eu complementar o seu comentário aqui. Quem foi, botou o nome? Deixa eu ver aqui. Não, não tenho o nome. Então, vamos complementar. Você tem que fazer a seguinte pergunta para mim. Doutor, o que que um asmático tem que fazer para se, caso ele tenha COVID, ele tenha apenas COVID? manter a sua asma sob controle. Ter uma estratégia para infecções respiratórias. Para que ele possa cursar toda doença COVID-19, toda doença H1N1, todo resfriado, ele possa cursar com a sua asma quieto. Ponto. E ponto. Ponto. É isso. Então, vamos lá. Graciele. Meu filho tem 10 anos e cansa bastante. E hoje, ele tem, ele cansa, mas ele tem um catarro que é bem mal cheiroso. Catarro mal cheiroso. E daí? O que que é o catarro mal cheiroso? Toda a mucosa do nosso corpo, mucosa nasal, mucosa da garganta, mucosa da traqueia, dos broncos, vaginal, uretral, anal. É uma pele molhada. Sim. Então, a mucosa produz um molhado que os médicos chamam de muco. Sim. Esse muco, se ele não tem problemas, ele é transparentinho como uma clara de ovo crua. Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem rinite alérgica ou teve um resfriadinho comum, sem complicações, ela vai ter uma coriza transparente e clarinha. É um excesso de muco porque a mucosa está irritada. Ok? Irritou a mucosa vaginal, vai dar um corrimento. Irritou a mucosa nasal, vai dar um corrimento. Irritou a mucosa do brônquio, vai dar um corrimento lá dentro dos broncos, porque vai produzir mais muco. Agora, quando esse muco fica ali parado, não tem uma higiene adequada, ou aquela doença que está fazendo a mucosa ficar inflamada, irritada, e produzir mais muco não é resolvido por vários dias, começa então a crescer bichinho ali. Começa a crescer germe. O germe que gosta de crescer e fazer cheiro e trocar a secreção de cor chama bactéria. Então, aquela pessoa que, por exemplo, está lá na UTI em coma, e aí ela está lá com o olhinho fechado e a enfermeira, vamos supor, criar só uma historinha, a enfermeira, por exemplo, não está cuidando da higiene do olhinho, de manhã, quando ela vai lá ver, está lá com uma remela, está lá com aquela umidade, a lágrima, que cresceu bactéria e ficou o quê? Amarelada e, dependendo do germe, começa até a fazer cheiro. Então, a secreção que vai deixando de ser transparentinha e vai tendo cheiro, quem vai dar isso, esse cheiro, é o germe, geralmente bactérias que crescem ali e dessa briga do nosso corpo, mandando células de defesa, morre, morre bactéria, morre célula de defesa, aqueles difuntos ali, vão dando o cheiro, que é a putrefação, o estragar das proteínas que vão estar ali. Então, como é que é? Primeira coisa, nessa situação que você me contou, tem que saber qual é a doença que faz essa criança ficar produzindo mais muco que o normal. Tem uma doença aí que faz irritar essa mucosa e ela irritada produz mais muco. Dois, tem que saber qual é a conduta que vai ter para essa doença. Três, saber que tem que ter higiene de todo lugar que tem secreção. Se a sua perninha, eu e você fomos andar de bicicleta agora. Então, andando, 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 aí eu caí, ralei o meu joelho. Ralou, começa a sair ali uma umidade, né? Começa a sair uma umidade, um sorinho ali, pá. Aí eu não dou mais nobeula para aquilo, deixo aquilo sujo. Amanhã, aquela umidade está que cor? Amarela. Sim, está inflamado. Infeccionado. Infeccionado. Inflamado é irritado. Tá. Infeccionado é quando tem um germe crescendo. Então, na hora que eu ralei, maltratou o meu tecido, ele ficou inflamado. Amanhã, cresceu o germe, ficou infeccionado. Aí, começa a ter ali uma secreção amarela, eu sou meio porcalhão, deixo aquilo lá daquele jeito. E daqui dois, três dias, às vezes a minha mãe fala assim, mas seu joelho está com cheiro ruim. É porque está crescendo o germe, está morrendo o germe, morrendo células de defesa, o tecido não está conseguindo se recuperar e começa a entrar em putrefação as proteínas e vai dando cheiro ruim. Tá. Eu vou passar mais uma parte que ela colocou aqui. Meu filho tem dez anos e cansa, né? E hoje tem o catarro mal cheiroso, né? E ela fala o seguinte, mas o médico falou que é a ansiedade o cansaço dele. Pode ser? Eu vou partir, não pode ser consulta, né? Não, claro que não. Isso aqui eu vou responder. Mas eu vou partir do seguinte raciocínio. Pergunta ao contrário. Igor, a ansiedade pode fazer você ficar tendo catarro que tem cheiro ruim, fétido? Não. Asma pode? Asma maltratada, pode. Sinusite maltratada, pode. Então, o que eu quero dizer? É que ele pode até ser ansioso, mas a gente tem aí uma informação física. Qual? Tem secreção, tá sempre com secreção e tem secreção com mau cheiro. Ele até pode ser ansioso, mas a gente fingir que isso daí não existe e que é ansiedade, a gente tá comendo bola. Tem que procurar, pode até ser ansioso, mas tem algo aqui que tá faltando um diagnóstico de por que que tem secreção sem parar. Vou só voar um pouco aqui na história, né? Boa. Conhecimento é legal. Então, vamos imaginar, olha só, vamos imaginar que o Zequinha tem nove anos e o Zequinha é ansioso. Ansioso dez cruzes, porque o pai dele é ansioso, aí o Zequinha é ansioso, e aí ele tá sempre produzindo mais ácido lá no estômago e de noite ele por causa da ansiedade come mais e antes de deitar ele ainda vai lá e come um iogurte e deita. Aí ele começa a fazer um refluxo. Produz mais ácido porque é ansioso lá no estômago, come mais, vai deitar sempre com o estômago mais cheio, faz refluxo. Aí o refluxo sobe quando desce e cai dentro do pulmão. Caiu o que? Ácido. Vai irritar a mucosa. Aí ele pode ter tosse com catarro. A tosse com catarro não é por causa da ansiedade, mas a ansiedade dele faz ele ter lá uma gastrite, faz ele comer errado, faz comer na... Entende isso? Entende? Então, a gente dizer que a ansiedade é que fez o cara ser hipertenso? Não. Ansiedade é um gatilho para a hipertensão, mas ele é hipertenso. Ah, o cara que é nervoso, angustiado, está em pânico, o diabetes dele pode subir? Pode. Mas ele é diabético porque ele é angustiado, nervoso? Não. Ele é diabético porque ele tem o gene para o diabético que ele herdou lá do avô dele. Então, tem aqui dado físico. Doutor, o meu filho tem tosse com catarro de repetição e esse catarro fica com cheiro ruim. Opa, vamos rastrear. Um, da onde vem o catarro? Qual é a mucosa que está produzindo? Esse catarro está com cheiro ruim porque ele está infeccionado? Ok, por que que essa mucosa está ficando infeccionada e com pulos? Ah, então vai seguindo o caminho como se fosse um detetive para achar todos os motivos que podem levar a essa doença que está fazendo ele produzir secreção de repetição e crescer germe lá nessa secreção. Tá, então, pode se despedir. Acabou? Acabou, agora que eu estou pegando embalo. Pessoal, olha, muito, muito sério. As doenças respiratórias, vou falar de doenças respiratórias do que aqui a minha sardinha. São doenças em geral crônicas, a maioria das vezes. Tem doenças que a gente trata 10, 15 dias resolver o fim de papo. Mas tem muitas doenças e como a gente falou aqui, por exemplo, asma é uma delas. Não subestima a asma nem em você nem nos seus filhos, nem naquele que você cuida, naquele que você ama e tem a asma. Porque além dele sofrer desnecessariamente, a asma deixa marcas como toda doença que se repete. Deixando marcas lá na frente, a vida dele vai ser sempre pior ou a sua se é você que tem asma. Além do risco que você impõe para a sua vida numa crise grave de asma. Geralmente, o asmático que não é severo, ele acha que quem morre de asma é o asmático grave. Não é. É aquele asmático leve ou moderado que fica subestimando um dia, dois dias, uma semana, dez dias, quinze dias em crise e piorando. Aí chega de madrugada e ele vai lá melhorei, durmo de novo. Até o dia que ele tem que sair correndo para o pronto-socorro e de repente não dá tempo de abrir os broncos. Então, não subestima. Beijo no coração. Que Deus te abençoe. A todos nós. Amém. Muito grato. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Até. Agora eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Tchau.